Aqui agora, tempo real. Agora a gente vai fazer umas compras no Baterrango lá. E aqui é muito legal esse lugar, com ar escuro. É um ar tão puro que está dando um sono quase que ainda. Um bando de bugiganga. Olha essa bolsinha de reciclagem, 2 por 3 dólares. Um vamos lá, vamos lá. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Então é só um abraço. Um abraço, hein? Fique uma coisa com uma coisa com os小心... Um abraço, pessoal! O que você gosta? Oh, você gosta de Haagen-Dazs? O que gosta do você gosta? Eu gosto de chocolate, vanila. Chocolate ou vanila? Eu não sei, vamos ver. Eu estou tentando encontrar um pouco. Quantos aqui é? $4. A lota de patas. E o resultado é bem alto. Você quer Haagen-Dazs? Você quer Haagen-Dazs ou Ben & Jerrys? Neapolitan. Isso tem três flavors. Chocolate, cherry, chocolate fudge, e brownie ice cream.